É um track que traz seu chefe que somou Sinando o boomback que vira e mexe com sonhos Sempre com o tom de quero mais e olha como ela vem Um som que me distrai, a falta que me convengue Muita sujeira nos tais trilhos Disturbo e intolerância só são ciclos Futuro em mãos, mas não quis Fui outra maneira de ganhar o cash flow Dex, só nos chamo slack, desce lá no deck Liga o tap que o jasmina quer e que o mundo devolve Rap, só pra quem merece, tec a fonte sec Dá um cheque que vem dessa vez, degustar as alturas Não vem, brincar com o flow Pois tu pode se queimar Hoje o padre reza a missa, aprenda, não tenta ensinar Enquanto a ficha não cai, podemos continuar Então vê se não controla o que tu não pode explicar Não conto o que sente da gente, cê bola pra fora Então bola pra frente, o momento é agora Então bora de borde, vivendo uma história, fazendo uma história Contando uma história do dia de ontem Vivendo de monte, cabeça, consenso, universo imenso Espaço pequeno, por isso tá tão perto e te vejo de lá Só coisas que a vida não explica Espera que o tempo vai lá e agita Que eu sei do canento que canto com aquilo que vi Dividi com os neais, como é que cê vai? Como é que cê faz? Não volta atrás Cê pode bem mais, os dias iguais comigo não Por isso que tu perde o eixo Só que eu te vi no eixão Domingão, mó solzão Com o shape na mão E que shape maneiro Parceiro o dia inteiro Eu fiquei na missão De me juntar e conseguir viver em... Eu listei sete motivos da vida que eu vivo Num momento decisivo pra se decidir Sem contar qual levar no deslize da base Onde a lei do poeta é nunca se omitir Um, pra quem nunca atrapalhou Dois, quem fortaleceu Três, quem acreditou Quatro, nunca se rendeu Cinco, viu o trampo crescer Seis, já veio falar mal Mas sete, vidas não é pra qualquer um Um, pra quem nunca atrapalhou Dois, quem fortaleceu Três, quem acreditou Quatro, nunca se rendeu Cinco, viu o trampo crescer Seis, já veio falar mal Mas sete, vidas não é pra qualquer um Eu juntei os meus pedaços Pra ver se eu achava você Mas não encontrei E eu passei a noite inteira Tentando me recompor E aí fumei até dormir A gente passa a vida inteira Do lado de cá, lado de lá Lado de cá, lado de lá E ela almeja ser desejada Não de bandeja O peso da leveza Como um gole de cerveja Em uma dose de equilíbrio Outra de delírio Doses de delírio Entre outras de equilíbrio Pensando o tipo Colando com aquele bro A vida é se redimir Admito, reconcilio Nego, ego faz a gente se achar Nós usamos achando que vai proteger Sem ego é gol Eu só sou um copo de bar Da boemia, poesia pra beber Certo, pelo certo Vagabudagem tá cica Acordei, agradeci, reguei meu pé Vesti a camisa Tamo na tima Cuidado onde pisa Pega a visão da onda E joga fora essas brisa Convoca os amigos Traição que hoje a noite é nossa É tanta doida E eu só doido nela Só de olhar Linda, rica Bebê, brinda Eu sinto que cada segundo que passa Viagem no espaço pra gente transar Pelada Ela me mata É só um pecado Já resolvi meus trampos Vem que nós queremos gelar Passa o rádio e manda trazer as reinequem Vagabundo é sábio Sábio é pro maquilar Um, pra quem nunca atrapalhou Dois, quem fortaleceu Três, quem acreditou Quatro, nunca se rendeu Cinco, viu o trampo crescer Seis, já veio falar mal Mas sete, vidas não é pra qualquer um Listei Sete motivos Da vida que eu vivo Num momento decisivo Pra se decidir Sem contar com a levada No deslize da base Onde a lei do poeta É nunca se omitir Onde a lei do poeta Tempo Sem contar com a levada